E aí, já secou roupa no fogão a lenha? Duvida que dá certo e que não tem cheiro de fumaça? Vamos lá? Então é assim, eu estou em cima de um fogão a lenha aqui com o meu varal, em cima de duas pedras, tá? Duas pedras de concreto aqui, aquelas que tu põe sem cimento na terra, sabe? Duas pedras dessas, que pode ser dois tijolos também. O meu fogo aqui, tá? Um fogo médio, ó. E eu não tenho nada de comida aqui em cima agora. Eu tenho aqui a chareira com água, essa panela aqui, que é uma panela grande, tem uma torneira, que tem água também. E agora eu vou começar estendendo a roupa aqui em cima. O meu fogão, ele não tem saída de fumaça. Ele tá bem estaladinho, então ele não tem cheiro. A gente tá no Rio Grande do Sul, a gente teve três... não, é, uns três dias de chuva forte, eu acho, por aqui. Mas eu nunca deixo acumular roupa. Eu seco aqui em cima, vou dobrando as calças em dois, assim, ó. E daí elas não encostam nada ali. E lá atrás eu cuido pra não encostar nesse cano, porque um dia eu deixei encostar uma madeirinha ali e quase pegou fogo. Então, eu cuido pra que nada encoste aqui atrás, no cano, e vou colocando. Dessa forma, eu sempre tô com a roupa em ordem, sequinha, sem cheiro. E aí, eu vou colocando todas as peças aqui. Fica cuidando também pra não encostar nada embaixo. Se tem alguma coisa que possa encostar ali, eu dou uma encolhida, né? Porque é perigoso pegar fogo. Mas o que que eu quero dizer pra vocês? Eu só faço isso daqui quando eu não vou sair da cozinha, quando eu não vou dormir, quando eu vou ficar o tempo todo aqui na cozinha. Vocês sabem que eu sou confeiteira, então, eu trabalho, praticamente moro aqui na cozinha. Mas não é todos os dias, né? Que eu fico dentro da cozinha. Então, quando eu não fico aqui, de maneira nenhuma, eu coloco roupa sobre o fogão além. Então, por exemplo, hoje é um dia que eu vou trabalhar até tarde da noite, não vou mais sair daqui. Então, dessa forma... Ah, essas aqui eu vou estender de outra forma. Então, aqui eu vou montar outro varal nesse canto. E aqui, nesse cantinho, eu vou colocar todas as minhas toalhas. Porque eu vou encher esse aqui com outras roupas mais grossas. E as toalhas, elas sempre secam mais rápido. Então, voltando aos cuidados, tá? Isso aqui não é pra uma criança fazer, não é pra uma pessoa, assim, que não tem atenção fazer. Isso aqui tem que ser a dona de casa, que tá acostumada a cuidar, né? Que vai ter atenção. Não deixa ninguém da tua casa. Ai, repara pra mim, cuida pra mim. Não, isso aqui é coisa, responsabilidade minha. Eu ponho a roupa aqui e eu cuido, sabe? Eu fico aqui na cozinha e não saio daqui. Fico cuidando do fogo, não alimento ele com muita lenha, mantenho sempre uma quantidade de fogo, assim, que fique... Fique quente, mas não aquele exagero pra cozinhar a comida, sabe? E aí eu vou colocando a roupa e daí eu vou revezando. Porque também, se tu vai secar a roupa no fogão a lenha, uma coisa que eu já te aviso é que tu tem que ir trocando o ladinho dela. Então, por exemplo, essas toalhas que eu tô colocando aqui, elas vão secar todo esse lado aqui primeiro. Daqui a pouco aqui já vai tá tudo seco. Aí, então, eu vou ter que vir aqui, ó, e vou ter que trocar essa toalha. Essa parte de cima aqui vai secar primeiro. Então, daqui a pouquinho eu venho aqui e viro, né? Ó. E aí eu vou trocando a roupa, como se tu quisesse secar uma roupa no sol com mais pressa. Então, tu vai ter que ficar trocando a roupa de lugar lá no sol também, né? A minha mãe sempre me ensinou isso. Ela ficava trocando a roupa pra roupa não desbotar. Minha mãe a vida toda não teve máquina. Ela gosta de lavar roupa. Ela tá com... Vai fazer 70 anos agora. E ela lavava a roupa a vida toda dela somente no tanque. E eu ficava admirada de ver ela virando, né? As roupas no sol perguntava pra que que era e ela dizia que era pra não queimar, pra não desbotar. Então, é assim, ó. Vou colocando aqui e eu não vou sair daqui. Então, daqui a pouquinho mais eu vou ter que vir aqui e vou ter que perceber. Gente, tá tão frio que a gente tá abaixo de manta, cachecol, toca, bonezinho, tudo aquilo. Mesmo a gente dá uma saidinha aqui fora pra pegar lenha e a gente já sente o ar no corredor. Ó, isso aqui é um material. Tudo isso aqui é inflamável, né? A gente tem que ter um cuidado e essa responsabilidade. Mas, pode perguntar ou colocar aí nos comentários para o pessoal que mora no interior e que mora no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, Paraná, onde é mais frio, que tá acostumado com fogão a lenha, o pessoal coloca varais presos. Eu não posso pôr aqui. Não é que eu não tenha vontade, tenho. Ó, agora vai acontecer uma situação aqui. Deixa eu pegar um paninho de prato. Ó, essa jaqueta que eu coloquei por último, ela vai dar uma encostadinha no cabo da minha panela. Então, eu tô puxando a panela da água quente pro lado pra não encostar, E vou lá atrás dar uma olhadinha se nada tá encostando ali. Isso, eu tô falando com vocês, eu tenho que tá prestando atenção no que eu tô fazendo, né? E mesmo se tivesse visita ou se tivesse outras pessoas conversando da família, tem que tá prestando atenção ali. E aí, então, pelo estado aí, pelo pessoal que mora no interior, eles colocam um varal, vou dizer pra vocês como que é. Eles prendem ali em cima aqueles varal, só essa parte de cima assim, ó, e deixam a roupa aqui em cima secando. E aí, também, elas colocam ou bem cedo, depois que fazem o café da manhã ou depois do almoço, porque se a gente colocar panelas ali com alimento, pode vir o vapor e ficar com o cheiro da comida na roupa, né? Isso aqui é uma benção, sabe? Eu doei a minha secadora de roupa em 2018 e eu não tenho mais o gasto de luz que eu tinha com a secadora. Eu doei ela porque eu não uso mais, realmente, eu agora só seco roupa na volta do fogão a lenha. Só que em 2018, quando eu dei a minha secadora, o meu fogão a lenha era um outro que uma prima do meu esposo tinha me dado, a minha amada. Então, aqui, na volta do outro fogão a lenha, ele tinha um protetor de alumínio, assim, de ferro que todos os fogãos vêm, só que esse aqui de ferro fundido não tem. E aí, eu secava a roupa ali, ele era um fogão enorme, gigante, de cinco bocas, e ele tinha uma tampa. Então, naquela tampa lá atrás, eu também colocava a roupa em cima. Só que agora, como esse daqui, eu comprei o ano passado, ele é um fogão maravilhoso, de ferro fundido, é relíquia, se vocês acharem, tem que comprar. eu comprei num grupo de vendas, de utilidades, assim, a pessoa postou e eu já fui atrás, né, do fogão a lenha, porque ele é maravilhoso. E uma coisa que não acontecia com outro fogão, que acontece com esse, a gente vai alimentando ele até umas dez, onze horas da noite, né, enquanto eu tô trabalhando. No outro dia, nove, dez horas da manhã, ainda tem brasa. então eu posso começar o fogo já de manhã com a própria brasa que já tem dentro dele, porque ele conserva bastante. Então é assim que eu seco as minhas roupas, ó, e dessa forma aqui não fica cheiro, tá um cheirinho do amaciante, tudo cheirosinho, né, daqui eu já dobro, não vai amassadinha, já dobro e já guardo. Então se tu gostou desse vídeo, se foi útil pra ti, curte meu vídeo, deixa aí um comentário, se tu já conhecia alguém ou como que é na tua cidade, né, se é frio, se o pessoal seca em volta do fogão a lenha, se tem outra ideia, né, pra compartilhar. Aqui na ilha, na minha casa, eu seco assim, seco no fogão a lenha com o fogo bem moderado, né, não muito forte. E daí também tu pode girar assim se tu quiseres, ó, e daí pega mais a lateral aqui do fogão, ó, o varal. Aí eu ponho assim uns quatro, cinco dedos de distância, vai pegar todo o calor do lado do fogão, né, se tu não quiseres, pode deixar mais longe, aí vai de cada pessoa. E assim eu vou trocando, eu ponho aqui meinhas aqui, encho de meinhas, rapidinho, tá tudo sequinho. então é isso, aos poucos eu vou contando a minha história e a história que eu tenho com esse fogão a lenha maravilhoso aqui na ilha, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. eu vou te dar um vídeo. E aí,